E aí galerinha do Youtube, tudo belezinha? Eu sou o Fiel e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como descobrir senhas de Wi-Fi salvas em aparelhos da Xiaomi. Vamos lá então galera, pra gente tá descobrindo a senha bem simples, tá? Eu vou tá acessando aqui a barra de notificações e vamos segurar aqui por alguns segundos aqui na parte de Wi-Fi, certo? E aqui vai tá todas as redes que já estão salvas no meu aparelho, tá? É importante que vocês saibam que a senha que vocês querem descobrir, vocês tem que tá conectado nela atualmente, beleza? Se eu clicar nessa aqui por exemplo, ele vai tentar conectar e não vai me dar a opção correta pra me tá descobrindo a senha, certo? Então eu vou tá utilizando essa aqui ó, que eu estou conectada, nós vamos tocar aqui sobre a rede Wi-Fi, Vamos tirar um print, ó, ele gerou esse código QR, vamos tirar um print dele, certo? E vamos até aqui o aplicativo pra gente ler o código QR. Vou procurar ele aqui. Beleza? Ó, ele já leu aqui ó, tá vendo? O nome da rede, certo? E a senha tá oculta, pra gente tá visualizando, é só tocar sobre a senha ó, ele já mostra a senha do Wi-Fi pra gente. Belezinha? Então é isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou do vídeo, deixa aquele joinha aí que vai ajudar pra caramba a divulgar o vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu estarei respondendo e se você não é inscrito, se inscreva no canal pra tá acompanhando os novos vídeos. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.